e hoje tu já sabe que eu vou comer essa cadeira tá mas enfim com cuidado vamos cortar a laranja tem um negocinho aqui cortamos o ladinho aqui no outro lado e no meio no centro quer dizer vai sair mais ou menos eu não sei o que que foi isso sai eu tiro assim ah perfeito tá doce tá azedo mas os dois juntos criam mágica bato satisfe... fica meu é tribão cuspe profissional tem que ter certeza que pode engolir senão vai morrer a passarinha por que? dai vem o ultimo eu sempre fico triste nem quero comer por que? eu nem to chorando cara agora to feliz vitaminas açucar saudáveis tem um cara me olhando ó ó tá para tá essa é a minha mas eu gostei com certeza tem uma se 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 O que é isso?